E pra você escolher a melhor conta, eu recomendo que você pegue papel e caneta e coloque Wise e Nômade, e pra cada coisa que você gostar de uma das duas contas, você coloca um pontinho pra ela. Se é uma coisa que é muito importante pra você, você coloca dois pontinhos nesse item específico. Assim, você vai ter pelo menos no final uma forma matemática de dizer qual que pode ser a sua conta principal baseada em vários fatores. A primeira coisa é o conceito de cada uma dessas contas. Na Wise, você tem uma conta multimoeda, e apesar dela ter dados de conta de vários países, ela não é considerada uma conta bancária. A Wise não se intitula uma conta bancária. Já a Nômade, ela é uma conta bancária, e a Nômade é uma conta bancária americana. Então, quando você registra ali na Nômade, você está se registrando ao banco parceiro deles nos Estados Unidos. Então, você está abrindo, sim, uma conta nos Estados Unidos também. E isso é literalmente ligado com a segurança desses bancos. A Nômade, por exemplo, é regulada pelo Community Federal Savings Bank, que é um membro do FDIC que assegura sua conta bancária em até 250 mil dólares. Já a Wise, como ela não é uma conta bancária, eles dizem exatamente isso no seu site. Protegemos o seu dinheiro nas contas bancárias, mantendo-o em contas bancárias exclusivas ou em ativos líquidos de alta qualidade. Depois, eles informam que como a Wise não empresta o seu dinheiro como os bancos tradicionais, eles não necessitam ter um órgão regulador para proteger o seu dinheiro, já que o seu dinheiro não está em risco. Porque a Wise diz que ele deixa o seu dinheiro em ativos de alta liquidez e separado do próprio dinheiro da Wise. Então, ele está sempre disponível para você. As taxas dos dois bancos são tratadas de formas diferentes. Por exemplo, na Wise você paga 1.1% de IOF mais a tarifa que eles te cobram para fazer uma conversão, por exemplo, do real para o dólar. Só que o Wise não especifica qual a porcentagem dessa tarifa, mas ele deixa claro quanto você está pagando por essa transação. Já na Nômade você tem o mesmo tanto de IOF, 1.1%. Porém, eles cobram uma taxa de 2% de taxa para fazer aquela operação que você está realizando. Mas essa taxa é apenas inicial de 2% na Nômade, ela pode chegar até 1.4% caso você suba de nível dentro da Nômade, que eu já vou falar para vocês como funciona. E só para exemplificar para vocês essas taxas aqui, na Nômade, se eu converter hoje, dia 16 de julho de 2024, R$500 dariam R$88,96. E o VET, que é o valor efetivo final depois de todas as taxas, o dólar na Nômade sairia a R$5,62. Já na Wise, se você converter os mesmos R$500, você pegaria R$90,17. Então, você estaria ganhando praticamente R$2 aí, convertendo com Wise. Porém, o valor efetivo final da Wise seria de R$5,54 por dólar. Então, apesar da Nômade ter específico qual a porcentagem que eles cobram na sua transação, a Wise sai mais barato. O dólar na Nômade sai a R$5,62 e o dólar na Wise sai a R$5,54. As duas contas são bem aceitas no mundo. Por exemplo, a Nômade é aceita em 180 países. Já a Wise é aceita em 160 países. E eu vou deixar na descrição o link para você verificar se o seu país está nessa lista. Então, qualquer um desses países que você usar esse cartão, ele vai ser aceito para você pagar na maquininha, pagar por aproximação, seja como você deseja pagar. Já no quesito moedas, de você ter moedas diferentes dentro da sua conta, a Wise ganha por muito aqui da Nômade. A Nômade, como ela é uma conta bancária americana, você só pode ter o saldo em dólar na sua conta. E apesar de você ter ali uma opção de ver o saldo em reais, a Nômade não permite que você utilize esse saldo. Esse saldo é literalmente para você converter para dólar. Então, se você tiver um saldo em real e tentar passar o seu cartão no Brasil, não vai funcionar. Ele tem que ser convertido para dólar para ser um saldo ativo. Já na Wise, você pode ter o saldo em 40 moedas diferentes. Então, basicamente, para qualquer um desses 40 países que você viajar, você consegue converter o seu dinheiro para a moeda do país em questão. E, obviamente, assim como a Nômade, se o seu saldo está em uma certa moeda, por exemplo, como o dólar, quando você fizer a transação em um outro país que tem uma moeda diferente, eles vão utilizar esse saldo em dólar para fazer a conversão para você automaticamente, sem você precisar converter para a moeda do país. A velocidade de operação é um pouco diferente também em cada uma dessas contas. Por exemplo, a Wise, você consegue adicionar dinheiro na sua conta via Pix e ele é praticamente instantâneo. Eles vão te dar uma chave Pix, você coloca a chave Pix assim que você fizer o Pix, alguns segundos depois o dinheiro já está na sua conta, estando você no Brasil ou no exterior. Já a Nômade, ela também adiciona o dinheiro por Pix, porém é um Pix mais trabalhoso, já que ele não te dá uma chave. Ele te dá dados de uma conta para você fazer um Pix ou TED, mas é um pouco mais trabalhoso que a Wise. E normalmente demora até 24 horas para cair. Algumas vezes cai em minutos, outras vezes demora algumas horas. A emissão do cartão físico também é muito importante para você ter um cartão físico dessas contas bancárias. A Nômade, ela cobra 20 dólares para você emitir o seu cartão e literalmente você está pagando pela emissão do seu cartão. Uma vez que você pagou, você não tem esses 20 dólares mais. E 20 dólares são praticamente 110 reais para você emitir o cartão no Brasil. Se você está nos Estados Unidos, essa emissão é gratuita. Mas existe uma forma de você emitir esse cartão gratuitamente para o Brasil. E é basicamente subindo para o nível 2 da Nômade Pass e aí você consegue ter a emissão desse cartão gratuitamente para você. Já a Wise, ela não cobra a emissão do seu cartão. Porém, você tem que adicionar 100 reais na sua conta da Wise. Então, basicamente, você faz um Pix, adiciona um dinheiro na sua conta da Wise de 100 reais, que é para ativar a sua conta, e a emissão desse cartão é gratuita para você aí no Brasil. Então, uma vez que você emitiu o cartão, os 100 reais vão continuar disponíveis para você, para você gastar como você quiser. As taxas de saque desses cartões também são importantes para você decidir qual que você quer. Por exemplo, na Nômade, você tem até dois saques gratuitos por mês. A partir do terceiro saque, você vai pagar 5 dólares para cada saque que você realizar. Porém, nos Estados Unidos, a Nômade tem parceria com caixas eletrônicos da Money Pass, que neles você pode sacar quantas vezes você quiser sem pagar nenhuma taxa. Porém, os limites para saque da Nômade são os seguintes. 500 dólares para você sacar no dia, 7 mil dólares no mês e 36 mil dólares no ano. O que você extrapolar primeiro acaba com o seu limite. Na Wise, você também tem dois saques gratuitos no mês, porém, o seu limite é de 1.400 reais no mês. Então, você pode sacar duas vezes, desde que você não extrapole os 1.400 reais. Depois disso, você vai pagar 6,50 por saque que você realizar com o Wise e 1,75% de taxa em cima do valor que você está sacando. Vamos para os diferenciais dessas contas agora. O maior diferencial para mim da Wise é que ela é uma conta multi-moeda. Então, você pode ter saldos em várias moedas e eu considero ele um cartão mais de viajante. Porque com o Wise, você consegue converter para o país que você está viajando, usar a moeda local e pagar menos taxas. E sim, você pode deixar o seu saldo só em euro, só em dólar, só em libra e esterlina e ele vai fazer a conversão automática para você, mas eu prefiro sempre estar convertendo para o país que eu estou visitando. Esse, para mim, é o grande diferencial da Wise. E um dos primeiros links na descrição é o link para abertura de conta na Wise. Se você abrir a conta utilizando esse link que eu deixei na descrição, a sua primeira remessa do Wise de até 3 mil reais vai ser sem tarifas nenhuma por parte da Wise. Então, baita benefício para uma conta que não tem taxa de abertura nem de manutenção. E nesse caso, você não pagaria nem a taxa da sua primeira remessa. O grande diferencial da Nômade, para mim, é a Nômade Pass, que é um programa de fidelidade da Nômade. À medida que você usa a conta e vai deixando saldo na sua conta ou fazendo o câmbio, você sobe de nível. A partir do nível 2, você já tem emissão gratuita do seu cartão, a sua taxa de câmbio da Nômade passa a ser 1,9% e você consegue acesso ao Nômade Lounge, que é a sala VIP da Nômade em Guarulhos. E se a gente for adiantar mais, você chegando no nível 5, você só paga 1,4% de taxa de operação de câmbio e você tem acesso ao Lounge em Guarulhos com um acompanhante. Então, duas pessoas podem estar usufruindo desse benefício. E se você abrir a conta da Nômade utilizando o link que está na descrição, você pode receber até 20 dólares de cashback. Você adiciona o seu primeiro dinheiro na Nômade, converte ele e você vai receber 2% do valor que você converter, podendo chegar até 20 dólares. E 20 dólares são praticamente 110 reais hoje. O maior ponto negativo da Wise para mim é que a Wise não é uma conta bancária. Apesar de ter saldo em conta, dado em conta de vários países do mundo, ela é apenas um cartão multimoeda onde você coloca o seu saldo ali e é até legal que aqui na Europa você consegue render alguns juros. Porém, a parte que vai mais pegar as pessoas aqui é a Wise não ser um banco e não estar dentro de um membro, por exemplo, do FDIC, uma organização que protege o dinheiro do usuário do Wise. O ponto negativo da Nômade é o ser uma conta de apenas uma moeda, que é o dólar americano. E apesar de você ter uma opção ali de ter o saldo em reais, ele não é utilizável. E eu, particularmente, gosto de ter mais liberdade com o meu dinheiro e principalmente pelo fato de eu morar na Europa, ter uma conta em dólar não é muito vantagem. Eu preferiria ter uma conta em euro e é por isso que eu uso o Wise com mais frequência aqui. A minha escolha final e como eu utilizo hoje é o Wise como minha conta principal, principalmente por ela ter o euro como sua moeda e porque eu gosto muito mais de todas as funções da Wise. Você consegue colocar débito automático, solicitar pagamento, criar link de pagamento, ter saldos em várias moedas e receber transferências internacionais porque eu tenho dados de contas americanas, do Reino Unido e da Europa, por exemplo, e outras 37 mais. E se você quiser conhecer mais sobre a Wise, eu tenho esse card aqui com uma playlist com muitos vídeos da Wise para você usufruir mais ainda dessa conta. Já a Nomad, eu utilizo ela como secundária por algumas funções específicas que ela tem, como uma delas o acesso ao lounge em Guarulhos. Então, se eu estiver fazendo uma conexão em Guarulhos, eu vou ter ali acesso ao lounge e vou ficar muito mais tranquilo. E também a opção de investir nos Estados Unidos com renda fixa, ETF e até mesmo ações dentro do próprio aplicativo da Nomad. E se você quiser conhecer mais funções da Nomad, eu também tenho uma playlist falando apenas sobre a Nomad aqui com vários vídeos interessantes. Eu vou te dar uma recomendação aqui baseada também onde você vai viajar. Se você vai viajar para os Estados Unidos, eu recomendaria que você abrisse uma conta Nomad. Por quê? É uma conta de bancária americana, você vai fazer transações apenas em dólar e você vai ter saques gratuitos na Money Pass. Então, você não vai precisar ficar convertendo dinheiro, você vai ter simplesmente o saldo em dólar para utilizar nos Estados Unidos. Porém, se você vai viajar para qualquer outro lugar do mundo, eu recomendaria que você abrisse uma conta na Wise, já que ela é mais diversificada, tem muito mais funções e você consegue ter saldos em várias moedas do mundo. Então, acaba sendo um cartão mais para viagem para outros lugares do mundo. Pelo menos é assim que eu vejo a Wise. Porém, como nenhuma das outras tem taxa de abertura nem de manutenção e uma você consegue uma transferência bonificada, sem taxas até R$3.000 e a outra você pode ter até R$20 de cashback, só tem benefícios em você abrir a conta. Eu abriria a conta nos dois, usaria uma como a principal e outra como a secundária, baseado para onde você vai e o que você mais gostou de cada uma delas. Assim, você consegue usufruir do melhor de cada uma dessas contas. E se você quer ver um vídeo como esse, porém muito mais detalhado, tim-tim por tim-tim, eu tenho esse vídeo de 30 minutos, onde eu comparo as duas contas com cada uma das funções dela. Eu vou ficando por aqui, espero ter ajudado. Fui! Fui! Tchau, tchau.